Graças a Deus, um delegado, como diz na gíria policial, linha de frente. E começou a ser divulgado na televisão. Aí foi onde que agiu o doutor Rita Mussolini e o abducero. Eu não acobertar que crimes. Onde eles pressionam as redes, pressionam a jami câmera, pressionam a TV Dourada, pressionam o popular, pressionam o diário da manhã e falam não toca isso no assunto não, quieta por aqui, quieta por aqui. E na pressão, tudo se abafado, nem no canhoto de um jornal não se fala mais nisso. No submundo do crime, ele é um marginal inespressivo. É esse o clã que eles têm. Eles fazem e abafam. Ele é um bandido até pé de chinelo. O dia que Rita Mussolini e a Biducero forem eliminados da polícia civil, a polícia civil acaba. As polícias civil são todas corruptas, né? Não tem mais ninguém para segurar o peido. Polêmico e hábil, Leonardo Pareja tratava sempre de conduzir a discussão para um ponto controvertido. Até onde vai, afinal, o poder da polícia? A polícia, ela usa de muita força física. É difícil lutar com bandidos e com marginais que hoje tem uma organização quase perfeita. Eles deixam mais os punhos trabalhar do que os neurônios. Não devemos, digo assim, jogar pedras na polícia civil, embora eu entenda que ela deixe muito a desejar. Eu sou uma das pessoas que já sofri muito na mão da polícia civil. É evidente que nela há de haver corrupção, sim. Já me estou aqui, eu não tinha na rua. A polícia civil existe tranquilamente. Esse mal que a sociedade brasileira sofre que é a corrupção. Precisa de um heliotnes, um procurador da justiça aí, para meter esse povo tudo na cadeia. 50% das seguradoras do Brasil inteiro têm convênio com a polícia. Por que você acha que eu levei um Vectra para o Pará? Foi o pedido de uma seguradora. E ele pediu a cor ainda, um Vectra vinho. Por quê? Porque deve ter arrebentado um Vectra vinho lá no Pará. E eles pedem. Por quê? É mais barato, é mais acessível, é mais simples. E eles nunca são divulgados. Porque se um dia se cair, eles pagam e não falam nada. É muito dinheiro. Os deputadores podem dizer que eles comandam a polícia. Por isso que eles nunca vão presos. São 480 homens que não se pagam. Me dá um receptador aqui dentro. Nenhum. A polícia civil, no momento, ela está com o salário péssimo, o efetivo péssimo. Porque a gente também não pode deixar de dizer que existem policiais civis ao mestre. Um escrivão, um carcereiro, talvez ele é o mestre. É perigoso você desmoralizar uma entidade com a polícia civil. Hoje, dentro do presídio, existem pessoas mais inocentes do que os próprios que trabalham na polícia. Antes de você criticar, você tem que ver os serviços prestados dessa entidade. A gente assalta e ainda é assaltante. Eles assaltam e é polícia. A militar, ela é mais organizada. Você mata um PM, aparece 10. Você mata 10, aparece 100. A civil, não. Você mata um, sai todo mundo correndo. Enquanto a polícia militar, eu acho que ela já tem uma organização melhor. Olha o exemplo. Em Tutaba, eu venho de uma perseguição de Tutaba a Tapaciguara. A gente passa a primeira barreira. Bala, 3 por 4, tiroteio, vidro quebrado. Na segunda foi maior. E eles estavam lá. Embora o seu contingente seja bem grande, a verdade é que dentro dela a corrupção é bem menor. Se eles põem a mão na gente, se a gente tiver um dinheiro para sair, eles não pegam. Eles levam a gente para a cadeia. Isso por causa da hierarquia. Eu prefiro um confronto com a polícia civil do que com a militar. Eu estava no sequestro na Bahia. Durante a perseguição, eu saí no Monza 2.0 MPFI, que é rápido, principalmente quando é algo. Mas, ao contrário, eles estavam em carro muito mais rápido do que eu. Condições de trabalho, não tem condições, não temos viatura. Isso é uma mentira. Porque todos os carros eram importados e roubados. Roubados de vítimas, que aí eles pegavam e eles camuflam os carros nos pátios das delegacias. E o que acontece? Quando precisam, eles vão lá e usam. Mas nunca informam o dono. Não tem malvamento. Para pegar um rapaz com uma 765, eles usavam metralhadoras 9mm, falso, AR-15s, só pistola de última geração e não conseguiam. É porque eles não têm peito. Depois veio dar desculpinha. Não, não tinha carro, não estava de carroça, não estava de mangaré. Eu estava correndo a pé. Estava indo. Se eles não tinham carro, eu estava correndo a pé. Estamos comprando 30 coletes, que a polícia civil não tinha nenhum. Lá na fazenda, desceu 40 homens, olha que eu meti uma bala para trás, eles patinou tudo, deitou tudo no chão assim, virou 40 homens barbados deitados no chão. Eu espero comprar armas sofisticadas, carros diferenciados. Tinha uma moitinha. Aí eles achavam que eu estava dentro da moita. Sai daí, não sai. Eles cercaram a moita com 10 e não teve um homem para entrar dentro da moita. Preferiam dar tiro lá dentro. Quer dizer, se eu estivesse lá dentro, eles tinham me matado. Aí o que eles iam falar para a sociedade? Que eu tinha reagido à prisão. Mas é não, é porque eles não têm coragem de te render, de te prender. Eles atiram com medo de você. Atiram de medo. Dentro do CEPAigo, Leonardo Pareja fazia questão de demonstrar tranquilidade e de evidenciar que ali não tinha razões para preocupar-se com sua segurança. Aqui dentro você tem uma rotina de proteção. Segurança é o seguinte, é ficar sempre atento de olho nele, né? Dois, três do lado dele direto, 24 horas. Ninguém sabe o dia da manhã aqui dentro. Quem não sabe o que vem, os caras têm recalcado do carro e tudo, né? Têm recalcado da gente que anda com o carro também, né? A minha segurança aqui é o que eu te falo, é a amizade que vive em volta de mim. São os meus amigos em volta de mim. Nós todos, sete, anda armado. Nós temos as travas dentro da cela, com os cadeados por dentro, porque recalcado aqui é o que não falta. Tem uns caras aqui que gostam de assaltar, de roubar, então nós não permitem isso aí. Nosso domínio da cadeia é pela paz, não pela morte. Bobo é aquele do homem que confia no homem. E eles sempre estão armados e nunca vão desarmar. No dia 15 de março de 1991, o coronel Nicola Limongi Filho assumiu a direção do Cepaigo. Durante os cinco anos e 15 dias que permaneceu como diretor, Limongi foi duramente criticado por sua administração. Em 1995, envolveu-se em sérias trocas de acusações com o então juiz da quarta vara criminal, Isaac Stenka Neto. O clima tenso no presídio se agravou. A situação era insustentável. Com interferência do promotor, doutor Paulo Serrano, o juiz fez com que fosse cumprido as penas disciplinares dentro do próprio presídio. Quer dizer, então ali houve uma ingerência do próprio preso punido em cima daqueles presos que muitas vezes tinha sido o motivo dele de ser sido punido. Então naquilo ali motivava a desavença lá dentro, então o clima aumentou, o clima passou a ser desordenado. Era porque o Stenka queria de um lado, ele queria de um lado e os dois começaram a ter uma briga de vários lados. Os agentes penitenciários começaram a se envolver mais com o problema disciplinar com os presos, porque os próprios presos não passaram a respeitar mais os agentes penitenciários. Aí gerou uma briga entre os dois, judiciário e executivo. Isso de 95 para cá, porque até 95, no começo de 95, eu tinha organizado o presídio, porque nós estávamos vivendo um clima que não havia morte lá dentro, não havia as disciplinas lá dentro, era muito pequena. Essa outra direção era cheia de perseguição, arrumava até para presos morrerem aí. Os presídios, se fossem adaptados para a lei de execução penal, uma lei de execução penal atualizada, nova, então o juiz teria como exigir do diretor do presídio condições de aplicação dessa lei. Era tipo uma pistolagem, arrumava lá fora a casa vítima e punha aqui para dentro, certos presos pegavam e faziam as pistolagens. Mas o juiz quis aplicar uma pena, uma lei nova de execução penal, num presídio que tinha mais de 50 anos. Pistoleiro é o cara que mata por dinheiro. Ele que vem com essas divisões, tudo é erro. Com as divisões do presídio, nós fizemos três galpões, onde ali eles tomavam refeição, onde tinha refeitório novo, se entendeu? Tinha sanitário novo. Nós comemos aquela cozinha, não era arroz velho que branquear, cheio de sementes, arroz ponte, feijão ponte. Eu tinha 470 presos trabalhando, produzindo, assalariando, recebendo salário. Uma grande parte deles, mais de 350, recebendo salário. E outros que não recebiam salário, mas recebiam participação na costura de bola e costura de calçado. Ele xingava todo mundo, xingava a mãe da gente. Eu sempre recebia os presos lá dentro como um ser humano. Falava que preso não prestava. Conhecido mais como nazista, né? Punha a tropa dele aqui dentro, punha a gente pelada, desmoralizava todo mundo. Eu não fui um oficial rígido, eu fui um cumpridor dos meus deveres e não tive perseguição nenhuma. Qualquer coisinha, eu mandava a rota entrar aqui dentro, zoar todo mundo, com cachorro, tudo aí dentro. Pra falar que eu mandei espancar, que eu mandei bater, isso nunca existiu no presídio. Ele era uma pessoa que abusava do seu poder. À medida que chegava aquela ocorrência pra mim, documentada, em cima daquele documento, eu encaminhava ao conselho disciplinar. Adoravam. Adoravam ele. O conselho é que determinava, recolhe ele por cinco dias, recolhe ele por vinte dias ou por trinta dias. E aí então eu fazia uma portaria, punindo ele com aquela punição de tantos dias de isolamento. O castigo previsto na lei de execução penal, máximo um mês. Diz que eles ficavam lá sem ver alunos no dia, seis meses sem receber família. Ficava imaginando ele assim, tipo um franguinho naquela assadeira. Ficava imaginando ele, tipo assim, levando uma taca na polistana. Ficava imaginando ele assim, numa sessão de filme pornográfica. Principalmente ele sendo o que estivesse levando, né? E isso também é um juiz de execuções que deveria estar sendo presente lá e fiente disso. Não, também não estava. Quer dizer, a culpa é concorrente. Não adianta você fazer boa alimentação pra eles, você fazer boas acomodações, você dar trabalho pra eles, você facilitar a visita da família. Nada serve pra eles. De cinco anos que eu fiquei preso aqui na direção dele, ele desceu aqui uma vez. Em cinco anos, eu devo ter descido 200 vezes, 500 vezes, não sei quantas vezes eu desci. Isso mesmo foi por causa de uma política aí, que tinha um parente dele, não sei se era irmão dele ou quem que era, que estava na política, ele desceu pra distribuir uns folhetos. Pedindo pra família do preso, ela tá. O diretor que não entra lá no presídio e conhece cada preso, eu acho que ele não está cumprindo a função dele. Ele perdia tempo demais com o preso, porque 99% do que o preso vinha me falar era mentira. Afinal de contas, ele tá lá pra administrar o presídio da melhor forma possível. Com aquilo eu vi que eu tava perdendo muito tempo, quando eu podia deixar aquilo pros meus advogados, até olhar o problema deles, certo? Ele fez várias reivindicações pra ele sair, né, baixa assinada que fizemos, pra ele sair, não saía. A principal coisa que os presos reivindicam, eles não reivindicam, eles lutam por ela, é a liberdade. A liberdade eu não posso dar. Uma vez aqui no presídio, ele entrou em intervenção. E o que que aconteceu? E eles dizem, gente, Magda Vileira segurou ele aqui. Por quê? Padrinhos, né? Política. E eu já tenho conhecimento de preso, que não estão satisfeitos com o que tá acontecendo hoje, que acham que na minha época era melhor. Todas as experiências que eu já vivi, né, a do Coronel Limões foi a pior de todas elas. Eu tinha lá uma população de mais de 500 homens que me admiravam, eu recebia carta deles, entendeu? Me elogiando que eu tenho isso guardado comigo. Amavam ele. Tinha dois aqui, estrupadores, que queriam casar com ele. Tanto que amava ele. Agora eu tinha uma minoria de que praticamente essa era contra mim, entendeu? E falavam mal de mim. Todos eles, a unanimidade, reclamavam do diretor. Do primeiro dia que eu entrei no presídio até o último dia, minha conduta foi uma só. O Estenca denunciou várias atrocidades do diretor da penitenciária e do que estava acontecendo aqui dentro. Um se mostrava completamente revoltado com o outro. Essa animosidade de parte a parte, com certeza, contribuiu efetivamente para a rebelião do Sepaico. Se montou uma comissão para vir ao presídio verificar as condições. O juiz das execuções, doutor Estenca, que era obrigado a frequentar o presídio, digo assim, quase que mensalmente ou até quinzenalmente ou até mais, passou praticamente cinco a seis meses sem ir lá. E os presos sabiam de toda essa visita e começaram o questionamento sobre a rebelião. E aí, Léo, Léo, eu era questionado 24 horas sobre a rebelião. Com essa falta de fiscalização do juiz, abriu campo para que não só o diretor da penitenciária, Nicola Limongi, como outros, fizessem, na verdade, o que queriam lá dentro. Já havia uma certa vontade do pessoal tomar o pessoal de refém para negócio de rebelião, não para fuga. Foi aí que eu resolvi. Então, a questão de consciência do dever a ser cumprido, do qual eu nunca fugi, de ter que ir ver pessoalmente, in loco, o que existia. Se quem tinha razão era o juiz das execuções ou se quem tinha razão era o diretor da penitenciária. Cheguei a falar ulalá, porque eu vi certas pessoas, eu vi mais de oito juízes, eu vi coronéis, eu vi diretores e principalmente o desembargador Amério Sabino. A gente não sabia o valor dos refémes. Quando nós chegamos e conversamos com eles, nós sabíamos que era liberdade na certa. O Limongi, ele armou um tumulto maior. Assim que ele ficou sabendo que o desembargador viria até o presídio, mas ele armou um tumulto maior, chamou mais coronéis, chamou juízes da política dele para tentar intervir certas coisas. Ele acabou, foi temperando o prato do pessoal aqui, que estava muito apetitoso. E no cumprimento do meu dever, eu cheguei à triste conclusão que tanto o juiz das execuções como o Nicola de Monge iam muito mal, um na direção e o outro na vara das execuções. Minha Nossa Senhora, a pele fina do saco da justiça entrou dentro do presídio. Eu não era o líder da rebelião. Eu era o líder da negociação. Atrás de mim tinha um alicerce feito por Pio, Cezinha, Ferreirinha, Ceguinho, Juquinha e Chulé e Tico. Esse sim era a voz de comando. Eu era o administrador da voz deles. O cara que tinha punho, o cara que subia lá e rasgava o berbo. O cara que tinha punho, o cara que tinha punho, o cara que tinha punho, o cara que tinha punho. Tudo quebrado na cadeia, fogo para tudo conterado. Foi possível notar que aquilo era uma rebelião desde os primeiros momentos. Todo mundo, sei lá, tinha uma faca na mão, um facão, um machado. Eram momentos de suprema agonia. O que tinha de homem correndo, com um pau na mão, um chucho na mão? Eu lembro quando eu peguei o machado, olha aquela corzinha ali. Saí correndo e de repente você vê que é um monte de presidiário com um pedaço de pau na mão, e que lá é um baque muito grande. Eu estava no meu castigo, eu estava compreendo o castigo da minha fuga. E, da tentativa de fuga, né? Quando houve o bote, liderado pelo Ney Severino, que é o Chulé, e pelo Eduardinho, Rodrigo Siqueira, que é o Juquinha. Eu e o Chulé, nós armamos lá, e o ceguinho, era um novo elemento. Nós armamos e estouramos o regular, passando aqui, logo os meninos daqui estouramos aqui, mas nós já estava aí, na 310. Eles chegaram a encerrar as celas, e aquilo ali ficou só no pontinho de empurrar. Na hora que nós ficamos no ponto estratégico, alguém do semiaberto fez o sinal, aí eles fecharam sobre nós. Nós estávamos lá dentro, naquela confusão ainda, e eles lembraram de mandar buscar o pareja. E o pareja teve dificuldade de sair daquela cela dele, porque se for quebrar o cadeado, era um cadeado reforçado. Estourou a rebelião, as alas B e C estavam abertas, não estavam fechadas, eles só fecharam a A. Os presos foram acurralados quando eles vieram visitar a 310, os reféns, as autoridades. Na véspera eu tinha discutido com o capitão e pedido a ele que interferesse junto ao comando do 8º Batalhão, que era o batalhão que era nosso subordinado, que eu reforçasse o nosso efetivo. Não foi feito e o capitão não me comunicou. Toda a administração sabia que o Sepago, ele era bem armado, principalmente de estiletes, e tinha acontecido, algumas semanas atrás, a apreensão de uma automática na mão de um preso. E tinha suspeita de um outro revólver, calibre .38, também existendo dentro do preso. E mesmo assim eles ignoraram toda essa segurança. Havia dado uma ordem para ele que permanecesse todo mundo na cela, que ninguém saísse da cela. Isso na véspera eu falei com ele. No dia ele não supervisionou o serviço, a cela C, a ala C, e estava com o pessoal todinho no pátio, na onde saiu o chulé e mais novo companheiro dele, que nos assaltaram. E acreditou demais no subalterno dele, principalmente no capitão Menonça. Ele achou que ele era o rei da segurança máxima. Eu não queria correr o presídio sem segurança. Perguntei a ele se havia segurança, ele disse que havia. Então aí ele começou a me levar pela penitenciária adentro. Antes de começar a visita, deveria ter a segurança normal, completa, né? Com várias autoridades, militares, policiais civis, e não foi feito isso. Só que inclusive só tinha cinco agentes penitenciários, porque a média de nós só são 30 agentes para o plantão, né? Ignoraram, não. Não, é Goiânia, é aquele ditado, só acredita depois que vê. Quando a fuma assaltada, a polícia saiu correndo, porque era um efetivo muito pequeno, saiu correndo. A única arma que nós temos lá, que os agentes têm, estão os cacetetes. Inclusive o capitão saiu correndo com um revólver na mão, não viu a seca de arame fartado, peitou com a seca de arame fartado, caiu no chão, levantou e saiu correndo. Sem nenhuma arma de fogo. É proibido entrar no presídio com arma de fogo. Uma parte foi excesso de confiança minha no meu imediato, que era o chefe de segurança, o capitão, entendeu, que era o meu chefe de segurança e era o comandante da companhia que pertencia ao CEPAR. A segurança é fundamental. Se tivesse um plano de segurança treinado e houvesse um nível de profissionalização mais aguçado por parte do chefe da segurança na época, aquilo não teria ocorrido. A polícia militar, essa corporação que eu estimo, que eu passei 30 anos dentro dela, quer dizer, falhou comigo. A rebelião aqui no CEPAR começou por volta de 11 da manhã. Os presos aproveitaram a presença de um grupo de autoridades que estava lá dentro para iniciar o movimento. Juízes, promotores, o secretário de segurança pública e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado vieram ao CEPAR participar de um projeto de justiça itinerante e acabaram se tornando reféns dos presos. No início, eram cerca de 20 pessoas. Alguns reféns foram liberados. Entre elas, o chefe de segurança do presídio, que foi ferido no pescoço por um preso. Ao todo, o CEPAR tem cerca de 800 detentos, mas nem todos estão participando da rebelião. O helicóptero chegava, eles me pegavam, arrastavam e me punhiam, me expondo para o helicóptero, porque os caras do helicóptero com o fuzil lá, eles mandaram atirar em mim. Eu, o subtenente Moura, o Moura foi arrastado, não sei quantas vezes, porque nós é que, os dois que manobravam com o policiamento lá dentro, que tinha força da polícia militar, então eles usavam a gente. Arrastamos o diretor Limange e o tenente Moura até perto do Moura e fez-se mandar recuar o helicóptero. Todo mundo queria um pedacinho dele, um pedaço do fio do cabelo, da orelha, do nariz, do pé. Queria estraçalhar, ele acha que se cada preso tirasse um pedacinho dele, ele saia daqui desintegrado. Ele, se ele tivesse ido comigo, eu tinha sofrido demais. Ele teve vários maus tratos no começo, ele levou algumas pancadas, levou algumas humilhações. Se fosse alguém que eu tinha ficado com ele, eu tinha morrido. Os presos sempre não perdiam a oportunidade de taxá-lo de diversas coisas, que ele era nazista e que não era possível que o governador deixava um homem daquele permanecer na diretoria. Eu falava, preservem a vida dele. A vida dele é a mais comentada lá em cima, porque todo mundo sabia que ele era um carrasco. Quando você vê a unanimidade, é difícil você não desconfiar. Eu ponderava, o Limongi tem que sair. E eu tinha total negatividade de todos. Ninguém, não, não sai, não sai, ele vai sair comigo, porque a hora que sair eu vou matar ele. Eu falei, não, não é assim. Ele teve uma predominância muito forte em cima dos outros presos. Eu comecei a convencer o pessoal de elite, que era o comando da mesa redonda, para eles convencerem os demais. Porque quando eu falei, olha, a gente só ganha a parada se o Limongi sair daqui. O que havia de revolta, havia um preso chamado Zezinho, que tentava, às vezes, chegar perto dele, e falou, olha, se não fosse aí o Pareja, outros, eu queria te fazer igual eu fiz numa madeira ali. Eu queria cravar cem facadas e sairia com a consciência mais tranquila do mundo. Porque o senhor agora aqui está bonzinho, mas as atrocidades que o senhor fazia, o senhor agora esqueceu, está bonzinho, etc, etc, etc. Eu falei que no momento que se derramasse uma vida de refém aqui, o cara que matasse, ele morria. Eu não quero aqui, eu digo assim, ornar o personagem Pareja, entendeu? Mas eu sou um homem que gosto da verdade. Eu sou um homem sincero, entendeu? E ali dentro, eu senti uma coisa. O Pareja, que na verdade, tinha o ódio, mas o ódio mesmo do Nicola Limongi, ali dentro, ele conseguiu contornar toda a situação para que o Nicola Limongi não sofresse nada. Foi quando eu consegui o consentimento de todos que estavam na mesa redonda a liberar o Limongi. E ele viu isso claramente, ele viu isso diretamente, ele viu isso na pele e sentiu na pele. Quando eu saí do presídio, eu falei que eu devia primeiramente a Deus e segundo, ao Pareja. Essa aqui é a famosa 310 do dia da rebelião. Aqui a gente conseguiu reter grandes personalidades. Coronéis, juízes, desembargadores. É um lugar de alta segurança e quase inviolável, principalmente nas circunstâncias. Aqui tinha um pessoal que ficava de frente. Era a elite de frente de guarda do dia da rebelião. A maioria do pessoal armado ficava nessa posição. Aqui existia um botijão de gás. E aqui era a área mais de segurança máxima, onde tinha outro portão e outra escolta e outro botijão de gás. Aqui era o banheiro, banheiro comunitário, onde coronéis, juízes, todo mundo tomava banho, inclusive os presos. Banho era difícil ali, até para onde era constrangedor. Aqui era uma cela de refém, onde ficava o juiz Luísio, Zacarias, alguns motoristas e o chefe da cela, que era o ceguinho, e na nossa cela, a cela 7. Aqui era a cozinha, onde tinha o nosso chefe, que era o Pamilondas, que comandava a cozinha e tudo o que a gente comia dia a dia. Arroz, feijão e macarrão, quando podia. Essa cela aqui era uma cela de descanso para os rondantes. E o chefe dela era o esquilinho, que tomava conta dos rondantes que faziam guaretas, que subiam e descansavam. Era a cela do descanso. Essa cela era ocupada pela juíza Maria da Graça, pela juíza Maria do Fortunato, a juíza Averlides e o juiz Fábio Cristóvão. Uma cela. Essa cela era a cela do QG, a qual ficava o que deu início a todo esse set de distensão, que é o Juquinha, um dos líderes da rebelião e que tomou tudo. Mais à frente, nós temos a cela do diretor da penitenciária, o secretário de Segurança Pública e algumas advogadas. Era uma cela também de estratégia, eram os reféns mais valiosos que ficavam no fundo, como o secretário de Segurança Pública, o diretor, o major de Jaume. E, por fim, uma das celas mais cobiçadas era a cela 10, a cela onde existia o coronel Juarez, o tenente Submoura, meu advogado Nathanael, o Aldo e a nossa excelência desembargador Romero Sabino, que ficava aqui. Na primeira noite, ninguém imagina o risco, o medo, o pavor que nos invadiu. Eu achei que eles iam me fazer naquela noite. Na minha cela, mais de 30 drogados, com todo tipo de arma branca, soprando maconha, soprando, cheirando cola. Dentro da cela, aquele cheiro de maconha lá dentro, eles fumando, e nós não podíamos falar nada. Até o terceiro dia, eu não encontrei com o parede. Depois do terceiro dia em diante, é que eu comecei a ter um relacionamento mais estreito. E ele começou a traçar os planos, os programas lá, de como é que ele devia, a escala de vigilância foi elaborada por ele. Tem que existir uma hierarquia, tem que existir uma maneira de você lidar com a negociação. Começando a dar ordem, eram ao todos mais de 40 presos. Não tinha como eu subir lá de cima depois de horas de negociações e dar explicação a 43 presos. Mandou buscar o meu gênero alimentício e pôs numa cela junto conosco toda a disponibilidade de alimento que ele encontrou dentro do presídio. Eu fui diante a um grupo, mas eu rodando e falei, eu vou nomear aqui cada líder de cada cela. Foi quando eu pedi que um representante de cada cela com refém fizesse uma mesa de onda. Foi onde entrou o Newton Dias Pio, que estava na cela do desembargador Homero Sabino e era um dos líderes da negociação. O Chulé, que estava na cela do secretário de segurança pública e do diretor da penitenciária. O Wagner, que era o ceguinho, que estava na cela do juiz Zacarias, Aloísio e alguns motoristas. O Tico, que estava na cela da juíza Maria do Fortunado, Maria das Graças, Averlides e o juiz Fábio. Na realidade mesmo, a gente não tinha certeza nenhuma se a gente saísse ou se não saísse. Mas só que a gente já tinha decidido a se não se entregar. Um outro preso, que era o Eduardo, que era o Juquinha, que ele era mais um líder de frente. Tinha o Ferreirinha também, que ele era um dos líderes da cela do Gilberto, o diretor do fórum. Eu falei bem diretamente no do Homero Sabino, ele era um desembargador e aqui haviam motoristas, e todos seriam tratados da mesma qualidade. A rigor não houve tratamento diferenciado. E eles foram bons demais conosco, não deixou faltar água e nem comida. O desencontro da polícia, a armação da polícia, era tão grande que eles não tinham controle de nada. O presídio feminino era fuga atrás de fuga, onde eles tinham levado todo o pessoal daqui de dentro para lá, dizendo que ia ser mais fechado. O principal estádio de futebol de Goiás agora é outro problema de segurança pública do Estado. O Serra Dourada, em Goiânia, está cercado por um batalhão do Exército, porque vieram para cá os presos do Sepaico, que não se rebelaram. Mais de 400 detentos já foram transferidos. O presídio feminino onde eles estavam não oferecia condições para abrigá-los. Vários túneis para fuga estão aparecendo até nos pés da polícia. Apesar disso e da rebelião, o comandante da PM diz que a população não tem o que temer. Nós temos lá efetivo e armamento suficiente. E as instalações lá são seguras para esta emergência. E quando eles levaram para o Serra Dourada para dar mais segurança, aí que eles perderam o controle mesmo. Acabou tendo homicídio e várias tentativas de fuga lá do Serra Dourada também. Um fato interessante da rebelião aqui era a organização que a gente tinha e que a gente imperava aqui embaixo. Limpeza, lavagem de roupa, banho e principalmente a segurança. Eles tinham medo também de morrer porque não era só nós, não. Quando acontecia um negócio, todos eles se recolhiam na cela e fechavam a cela. Se a Alha Norte via uma invasão, visse uma invasão da polícia da Alha Norte, ele avisaria a 310, a 310 avisaria aqui dentro e a gente se lacrava. Uma preocupação muito grande dos prisioneiros, dos amortinados, com relação à possível invasão. Naqueles três primeiros dias, até sábado, o clima não era de pavor só por nós, não, mas por isso também. Não há invasão, não há nem preparo de invasão. Eu não estaria aqui para isso. A caixa d'água tinha uma visão ampla de todos os pontos de vigília. Então, o que acontecia? Se chegava caminhão da Rotam, era passado um relatório para mim. Leonardo Pareja, por ser uma pessoa de formação educacional melhor do que a grande maioria dos presos no Sepaigo, ele tinha mais condições de diálogo. Ou seja, entendia melhor as posições da própria comissão e também sabia trazer com mais prudência a própria reivindicação dos rebelados. As reivindicações são de fuga, pura e simplesmente. Não há nenhuma outra reivindicação que se refere, mesmo à redução das penas do que já foi proposto pelo próprio juízo das opções criminais e a revisão de tudo. Eles pediram seis revólveres, pediram seis caixas de bala, pediram seis coletes, pediram 20 mil reais e só. Por mim, dentro, eu falei, gente do céu, que sopa. A comissão fecha na hora. Eles foram na comissão. Contigo na comissão, a comissão aceitou. Falei, então nós vamos mandar o carro, vamos mandar o material. Aí, quando passa mais tarde, um pouco, parei a gente e falou, Cornel, tudo fechado. O senhor vai sair, o senhor vai ser o primeiro a sair. Por que é que eles exigiram que, sem a libertação do Nicola Limongi, no meu modo de entender, um dos responsáveis por tudo o que aconteceu, no mínimo culpa grave, tivesse sido negociado? O coronel Limongi era, dos reféns, o mais visado pelos amotinados. Havia um risco enorme contra a pessoa física dele. De modo que nós tínhamos certeza, ou pelo menos a convicção, de que nada seria feito contra os Madoromélios, Sabine de Freitas, não só pela autoridade que ele tinha, como tem, como também pelo respeito que eles tinham por ele, e a importância que, na concepção deles, era a presença dos Madoromélios junto aos amotinados. Escureceu, nós fomos para o portão. Chega lá no portão, entra o primeiro carro. Dentro da especificação, uma caixa de balas, dois revólveres com lente, tudo direitinho. Eles testaram o carro, examinaram o revólver, deram dois tiros com o revólver, cada revólver deram um tiro, para testar o revólver estava atirando, viram a caixa de balas e tal. Aí saíram as três juízes. Entrou o segundo carro. Saiu o meu soldado, saiu o Jânio, saiu o doutor Gilmar. Entendeu? Entrou o segundo carro. No terceiro carro que nós íamos sair, entrou um carro fora de especificação. Entrou o Verona, 1.8 e duas portas. Aí naquela hora, o pareja gritou, falou, não tem acordo, não tem acordo, recolha esse carro, que esse carro não serve para nós. Furaram o acerto nosso. Eles se armaram com quatro revólveres, com duas caixas de bala, sem tiros, armaram com dois coletes e os dois carros ficaram lá dentro, um tempo e um Santana. A polícia do lado de fora tinha metralhadora, fuzil, escopeta, tínhamos e dispunhamos, se precisasse, helicóptero, bombas. Numa situação de confronto, eles perderiam a parada, logicamente, em dois minutos. E quantas vezes eles chegaram com um revólver na cabeça nossa, naquela noite, até uma hora da manhã, entendeu? Me pôr no revólver na cabeça, aqui ó, coronel, você não vai sair dessa não, nós vamos te matar e jogar lá dentro, no corpo, pôr no portão da guarda lá, para eles pôr brincar com nós, aprender a brincar com nós. Quando eu subi para cima da caixa d'água, outra coisa interessante, eu pedi com o Veriano, que era um da Rebeão, eu falei, Rebeão, traz um violão para mim, olha só, eu subiu 15 metros de altura com um violão, é uma bandeira, eu falei, vamos botar a bandeira aqui e qual a comunicação que eu queria passar em cima da caixa d'água? Eu tocando um violão é uma bandeira do Brasil estendida, que ali tinham brasileiros, não presos, e todo mundo tinha sentimento, porque quem gosta de tocar um violão ele tem sentimento, ele tem carinho, ele gosta de se expressar. Vocês que fazem parte dessa massa que passam nos projetos do futuro, Leonardo Pareja e outros líderes até tocaram violão ao lado da bandeira brasileira. e dar muito mais do que receber. Essa é registrada, acabar tropelando a gente. E ter que demonstrar a sua coragem a margem do que possa parecer. 400 eventos já foram transferidos. E ver que toda essa engrenagem das pessoas que continuam com os amortinados já sentem a ferrugem e os amortinados e que foram liberados. Eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Eram patriotas que estavam dentro de uma rebelião, gritando por liberdade. Mas não só a liberdade do muro, a liberdade de vida, de ser humano dentro de um presídio. Para descontrair, eu cantei uma música do Zé Ramalho, então foi isso que eu tentei passar. Naqueles momentos ele tranquilizava, olha, veja bem, se ele está tocando violão, conversando com a gente, era naquela altura o líder da rebelião, né? E eu então dizia para ele, olha, você também está muito intransigente lá nas negociações. Às vezes ele falava, agora só negocia amanhã às oito horas. Volta a negociar, pareja, volta a negociar com eles, que se Deus quiser o trem vai dar certo, rapaz. Ele já viu que uma parte já foi atendida por um carro lá, deu esse problema, o defeito só foi o carro, senão tinha acontecido tudo normal. Mauri, carioca, também foi um pombo correio, como eu disse. Ele ia e vinha com boas notícias. E o pareja falou, então de tarde nós vamos lá. Então o que aconteceu? Quando foi dar lá para as duas e meia, três horas da tarde, o pareja chegou em mim e falou, vamos lá, está aqui essa relação, olha essa relação aqui, vocês vão atender essa relação, ou você vai entregar essa relação para a comissão. E é preciso atender. O Ângelo, que era o responsável pela negociação, ele acha que ele estava todo sob comando, a imprensa, aquela coisa. Eu queria ver até onde eu poderia testar ele no que ele tinha comando. Eu sabia que ele não tinha comando de porra nenhuma, ele era um palmandado da comissão de negociação. Então o que acontece? A maneira que eu fiz foi analisar o muro, uma coisa, eu falei, a imprensa está toda ali do lado de fora, já sei o que eu vou fazer. Me levaram lá para conversar com a comissão. Os primeiros a levar o muro foi o secretário de Segurança Pública e o coronel Juarez. Todos os dois foram exemplar, honraram a sua patente de coronel e falaram com fibra e caráter de homem. Mas à medida que eu saía do corpo da cela, da Lida 310, um vinha com machadinha nas minhas costas, machadinha do açougue, outra vinha com um chucho nas minhas costas, outro vinha com um chucho no meu pescoço, outro com um revolver na minha cabeça. E eu fui conduzido lá das 310, até no corpo do portão do presídio lá, perto do campo de futebol, eu fui conduzido desse jeito. Ele sofreu muito lá dentro. Ele sofreu muito mais do que eu e do que outros. Mas aquele palanque de denúncias e de apelos não estava funcionando. Foi quando, acho que na segunda-feira, eu resolvi colocar o auge, o estrelato mesmo, que era o coronel Limonje. O pareja punha um revolver na minha cara aqui, para o lado de lá, punha para cá, punha lá e tal. Teve uma hora que chegou o revolver em mim e tal, que eu vi e senti o revolver em mim. Aí, de repente, eu vi que ele pegou, quando eles pararam de conversar, de falar, aí ele pegou o revolver, pôs no ouvido e falou, ó, eu não tenho medo de morrer não. Você está pensando que ia morrer? Eles pôr me apontando aqui, eu não tenho medo de morrer não. Porque se eu morrer, morre o coronel aqui agora e morre todo mundo lá dentro. Atira se vocês for homem. Agora eu atiro. E pegou o revolver e montou para um lado, aí pá. Então, naquela hora, eu não vi o que eu falei, eu, como se diz, meu, entrou em parafuso a minha, a minha, a minha, o meu raciocínio, certo? Ele chorou no muro. Quando ele desceu da escada, ele falou simplesmente, ele pegou a camisa dele, enxugou aquelas lágrimas de crocodilo e falou assim, vocês gostaram? Representei legal? Então tá bom, vamos descer lá para baixo que eu quero ver na televisão o que aconteceu. Depois entrou na nossa cela e afirmou taxativamente que com certeza ele seria contratado pela Globo como se aquilo ali tivesse sido uma simulação. E um dos presos, então, me comentou. Tá vendo, embargador? Quem é que nos dirigia? Naquele momento, eu não tive praticamente assim o que comentar. Se eu comentei, eu tava com a cabeça a mil que eu não lembro o que eu falei, certo? O fato dele ter subido lá e falado aquilo, eu não condenaria. Só não gostei do comentário a posteriori, porque sem dúvida nenhuma, aquele ato abreviou as negociações. No começo da tarde de hoje, um dos reféns foi libertado. O advogado de Leonardo Pareja, Nathanael de Lima Lacerda, foi o portador deste bilhete com as novas reivindicações. Os presos agora pedem mais nove metralhadoras, nove pistolas, muita munição, coletes à prova de bala para 25 pessoas, mais dinheiro, telefones celulares, escolheram carros possantes e querem até dar uma entrevista antes de fugir. O governador interferiu na comissão, que a comissão preservasse a minha vida, porque lá dentro o perigo, e todo mundo sabia disso, que o único que corria perigo de morte dentro do presídio era eu. Ele tinha que intermediar a discussão, tinha que estar saindo lá fora, voltando, e isso era uma pessoa de confiança, os povo deveriam respeitá-lo. Ele era um tremendo, um indisciplinado, e gostava de colocar disciplina no presídio. Furava até a fila do banho. Ele era o disciplinado aqui, a gente ia dar um cartilho dele de 30 dias aqui, mas aí a gente optou e passou a mão na cabeça dele. Quatro dos reféns foram liberados na madrugada de hoje. Entre eles, um promotor, um delegado, um funcionário do sepaigo e o diretor do presídio, coronel Nicola Limão de Filho. A saída do coronel era prioridade para os negociadores, que temiam represálias. Pela manhã, mais seis reféns foram soltos. Todos os reféns também tinham certa afinidade. Era como se dizia aquela síndrome de Estocolmo. Eles já começavam a se adaptar com os próprios amotinados. Há uma gozação terrível quando se fala em síndrome de Estocolmo, mas a realidade é que ela existiu também no caso do sepaigo. Eles já tinham aprendido a confiar nos próprios grupos que estavam liderando a rebelião. Consegui conquistar a amizade de todos eles, mostrando que a minha vida e a de todos os reféns dependiam da deles. Era o caso do Homero Sabino, ele já tinha inteira confiança. Chegou num ponto que eu tinha absoluta certeza. Eu até assinei embaixo, eu e meu filho, para a comissão, para que ela, pelo amor de Deus, me deixasse sair em fuga com eles. Porque eu tinha certeza que tanto eu e meu filho sairíamos de leve de tudo isso aí. Oito carros sem reféns. Esse foi o momento terrível que nós vivemos. E eu falei, olha, dois carros vão ficar sem reféns. Como é que vai fazer? Eu falei para falar, silêncio, não conversa, isso não é atribuição nossa. Eu já tinha feito acordo com aqueles que estavam me vigiando como refém, de que eu e meu filho sairíamos num só carro. Se o Homero Sabino saísse com o filho dele, então seriam cinco carros com reféns e três sem refém. Foi quando eu sentei junto ao Homero Sabino e falei, olha, vai ser uma decisão do senhor e não minha, não é uma imposição. O senhor vai decidir. Eu posso sair com o seu filho? Eu garanto para o senhor que eu entrego ele lá na sua casa, onde o senhor morar. Ele olhou para mim falando, você, eu confio, você pode sair com o meu filho. Não é preciso nem dizer o perigo que representa armas e dinheiro dentro de um presídio. No meio de 50 presos. Coloquei todo mundo no pátio da 310 e comecei a descer a lista. Carros, reféns e ocupantes. E foi lindo. Quando sobrou finalmente 13 amortinados. O 13, um número de azar, mas que na verdade deu muita sorte. Tem o carro, tem as armas, tem o dinheiro, se vocês quiserem ir sem reféns, está à disposição. De forma nenhuma, os que iam sem reféns concordavam. Então ameaçavam tomar eu, meu filho e outros importantes como reféns particulares. Eu coloquei o pessoal armado do lado de cada grade e o pessoal desarmado do lado de lá. Começou eles, uma quebradeira, uma mini rebelião. E ninguém suporta alguma coisa dessa. Estava preso de novo e sem reféns. Quer dizer, o que eles pensaram? Agora estamos no ferro. O que eu vou fazer agora? Estamos sem reféns. Pegar o carro sozinho e sair nesse portão. Eles vão... Mas aí ele frisou. Não, mas está com os jornais, os carros estão com os jornais. Ninguém sabe que carro que tem, que não tem reféns. Toda vez que um refén verdadeiro ia entrar dentro do carro, eu encostava o carro na cabeceira da 310, impossibilitando um soldado ou qualquer binóculo pegar a entrada. E normalmente o refén também verdadeiro entrava camuflado. E os reféns falsos também entravam camuflados. Na saída do presídio, eu pedi que ligasse todos os alertas. Então a gente saiu tudo em filha indiana, uma atrás do outro e com os pisca-pisca ligado. Para dar um impacto, a gente sabia que a imprensa em peso estava ali. Um momento de muita tensão. Aí veio um carro da polícia na frente. Esse carro provavelmente está só se ceroneando, esse comboio. E eles vêm saindo. Junto com esses presos está Leonardo Pareja. Leonardo Pareja. Olha o carro coberto, com jornal. A gente vê aí, as pessoas estão aí dentro. Algumas pessoas correndo. Eles não estão. Inclusive, tem um motorista que já traula aqui. Segundo a informação dos próprios presos, os motoristas felizes e dos reféns. Mas eles põem mal. Põem a mão na frente. Todos com jornais. Cobrindo aí, olha. Aí, ó. Inexplicavelmente, Leonardo Pareja, sem a anuência dos outros presos, começou a passear na cidade. Quem dirigia, chamava-se Morcegão, Reginaldo, me parece. Ele não pegava em uma direção há cinco anos. Esse cara tem cinco anos que não sabe. Deixa eu mostrar para eles como é que está goiando agora. Deixamos de chocar pela frente, porque os caminhões saíam para a lateral, enquanto eles saíam como se ninguém viesse de encontro. Eu parei o carro, conheci no chupinho da cidade, o Capelas. Desci, comprei três cervejas, três refrigerantes. Fui reconhecido pelo garçom. Pior ainda foi quando nós chegamos lá perto de Brasília. E nós jamais esperávamos que uma barreira policial estivesse ali. Porque, por parte da comissão, foi dito que teríamos dez horas para a fuga. Esse compromisso era o único e exclusivo da polícia de Goiás. Eu sou o presidente do Tribunal de Justiça. Eu estou com três revólveros. Um na cabeça e dois na barriga. Eu sou refém. Vocês têm que respeitar a minha vida, entendeu? Nós estamos dentro do horário. Vocês têm que aceitar este acordo que foi assinado com a polícia goiana. Aí a resposta era sempre essa. Não há acordo. Aqui em Brasília o negócio é para valer. O governo mandou que fosse para atirar. A gente pegou a saída de Corogatu em direção ao estado de Tocantins. E a polícia começou a atirar. A polícia atirou nos pneus. E não conseguia furar os pneus. Então, o que estava ao meu lado, com um revólver na minha barriga, mandou para o motorista que avançasse sobre a polícia. Comprei duas fitas. Comprei uma fita de lentas, de Samba Brasil. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Eu pisei na bola. Eu andei errado. E a gente andando no meio da estrada. Eles colocaram um carro-tanque na frente. Foi quando nós batemos. Tocantins, talismã. A gente passou a barreira. Quando a gente foi passar a segunda, aquele esquema todo montado, fuzil, metralhadora, carabina. Eu falei, e aí? Vocês que sabem, vai ou não vai? Antes de eles responderem se ia, a pipoca já comeu. Eu vi que eles tinham perdido um pouco da força. Abaixei os dois revólveres e com eles segurei no chão. A polícia, então, logo chegou. E em poucos minutos já prendeu todos eles. Deu um rodopio, o carro rodou e eu já entrei de novo. E o tiro de fuzil comeu no motor, avariando a parte hidráulica do carro. O responsável é o comandante. E quem era o comandante? Não é nem o da polícia militar. O comandante era o próprio governador. E, na verdade, ele disse, mas o senhor está livre. Estou livre, mas graças a Deus, não ao senhor. Passei a outra barreira, onde levamos mais um tiro de fuzil, só que pegou também a parte do motor. E indo, sempre em direção, voltando a Porangatú. Foi quando eles falaram, não, a gente não vai não, está cercado na frente. Então vocês descem. Pagou o carro. Porque logo depois apareceu outro carro de detentos e um carro na frente com aquela pobre moça e com aquele pobre rapaz que acabaram sendo mortos por tiros da polícia. deixou os quatro detentos no mato, voltou comigo e me deu um colete a pau de bala. Eles não podiam atirar antes de tentar uma primeira negociação. No momento que nós entramos no Poço Mirim, próximo por Angatú, ele começou a pleitear, a tentar uma carona para chegar até Goiânia. Fiz questão de testemunhar que a irresponsabilidade do comando, não da polícia de Brasília, porque o policial que atirou na moça falou, eu recebi ordem para atirar. E se entrega para o juiz ou para o delegado, vou conseguir o juiz aqui. Fomos para dentro do bar lá, beijos com a arma e impunho. No momento que eu consegui o contato aqui, começou a polícia a chegar, o carro da polícia ir rodear. Ele falou, não deve devolver a arma aqui, só para me garantir aqui. Pegou a arma e pôs aqui, assim, ó. Ele falou que se entrega aqui só se vier ao juiz. Para o delegado, ele não vai entregar. Isso aqui é para matar vocês. Isso aqui não é para machucar ele, não. Disse isso, fiz o bem, porque estava perigoso o tentativo, porque estava armando mira. O juiz de Poço Mirim chegou, eu preferi ir com o juiz de Porongatu. Só que na mão da polícia, nunca na minha vida eu vou me entregar. Só me entrego na mão de juiz ou alguém da justiça. Mas polícia só me pega morto. Se entendeu que tanto o juiz das execuções, como o diretor da penitenciária e toda a diretoria da penitenciária deveriam ser afastados. A divergência era pública e notória e isso pode ser subtraído das entrevistas dadas na imprensa de parte a parte. Hoje existe o judiciário executivo lado a lado, mas antigamente não existia. Na verdade, eu entendo que depois do que houve no CEPAGO, não é possível que não se abra uma sindicância para apurar tudo e do porquê que havia aquela grande revolta. Eu cheguei aqui com o lema de mudar o que tinha que ser mudado e fazer o que tinha que ser feito e assim estou aqui até hoje. O coronel Vilmondes, que está fazendo um trabalho junto com o judiciário, nós já fizemos um plano de ação, um plano de ação em que o Estado aderiu e entra imediatamente uma escola primária lá dentro. Isso aí está melhor, dá mais atenção para os presos, o coronel desce direto aqui embaixo. A minha passagem pela vaga de execução penal foi em uma situação de emergência. O Tribunal de Justiça, confiando no nosso serviço, ele me nomeou para que fizesse uma, podemos dizer, uma faxina, fizesse uma correição em todos os processos que estava a execução penal. Muita gente aqui que tinha direito e não ia embora e muita gente que tem direito hoje ainda não vai embora. Estamos, sim, preocupados para que a pena seja, digo assim, cumprida com dignidade. Não deixe o seu homem aqui, morrador! Não deixe o seu homem aqui, morrador! Não deixe o seu homem! A minha porta está contada! Valeu a pena, Rebeleão? Valeu para mostrar que tem que mudar. Se não mudar, pode ter certeza que vai acontecer outra rebelião. Qualquer parte, não, qualquer parte do Brasil. Não se apaga, não. Não se apaga, não. Eu acho que é um caso, uma página virada. É muito importante dizer que o Leonardo é uma pessoa que tem uma perturbação séria, né? Ele tem uma tensão com muitos temores subjetivos e que ele precisa, nessa atuação dele, descarregar essas tensões numa atitude, num desafio, numa ação, num assalto. Junto com isso tudo, o Leonardo tem um discurso muito articulado. Ele fala muito bem, ele pensa muito bem, ele é inteligente. E isso dá um poder a ele de coordenação muito grande. Ele não é à toa que ele liderou a rebelião, que ele é líder dos presos. Ele tem esse poder, realmente. A notícia que nós tínhamos é que ele corria risco de vida. E eu entendo que esse risco não está totalmente afastado. Ainda existe uma possibilidade, como todo presídio existe. Medo de morrer lá dentro, não. Isso é meio complicado. Nesse primeiro momento, seria muito importante ele viver longe de outros criminosos. Pode acontecer um tumulto devido à minha volta por lá, porque vão estar presos que eu convenci a sair com poucos armamentos, vão estar lá dentro. Então, eles vão se revoltar, contando, ah, cara, a gente devia ter saído com uma atradadora, você fez eu sair com um revólver. Pode acontecer um tumulto. E o sétimo batalhão não era meu lugar, lá era um peixe fora d'água. Eu fiquei lá a pedido do meu advogado, Natanael, a pedido de muita gente, e porque estava uma certa tensão aqui no Sepaga mesmo, não só para mim, como para todos da rebelião. Ele, quando estava no sétimo batalhão, ele não estava tendo o que a lei de execuções penais estabelece. Mas eram bandidos mais sofisticados. Eu não era bandido para estar lá, não. Eu era bandido para estar aqui. Outros presos recebiam visita normalmente. Por que o Leonardo não recebia visita? Então, estava havendo uma discriminação. As notícias que eu estava tendo aqui do pessoal do Sepaga, olha, aqui está tranquilo, você pode vir que a gente resolve qualquer bronca sua. Então, dois caminhos eu observava. Um, fazer com que a lei de execução penal fosse efetivamente cumprida no sétimo batalhão, ou que ele fosse removido para outra dependência que não o Sepaga. Tinha um certo cidadão que tinha um certo recalco comigo aqui, que era o Amaury Gogo de Oliveira, que é o Carioca, e o Chulé, o Anei Severino. Nunca existiu essa divergência. Isso aí foi só uma matéria de jornal, repórteres e jornalistas sensacionalistas, que tentaram deturpar o nosso relacionamento. Demorou resolver o problema. O que resolver o problema era eliminar o Chulé. Eu matei ele. Foi que eu cheguei aqui, nós estávamos na DEIC junto. Cheguei lá, na DEIC, ele já estava na DEIC, ele já começou uma conspiração comigo de lá. Porque ele estava falando que ia matar o Leonardo de lá, e eu falando que não ia acontecer isso. Mas o Chulé não morreu por causa de mim. Eu fui um dos motivos. Primeiro porque eu sou primo do Marco Aurélio, amigo, companheiro de sofrimento. Depois porque ele estava pressionando quase a ala B inteira, oprimindo, querendo andar na ala. Então, eu com aquela, todas as informações que eu tinha dentro do certo batalhão, não havia mais necessidade de eu me manter lá. Eu já tinha feito vários pedidos para o meu advogado, eu tinha feito pedidos para o juiz, eu tinha feito pedidos para o Deus e o mundo, só faltava pedir para o capeta. O último pedido foi para o capeta, porque eu botei fogo no colchão e na minha coxa, dentro da cela, travei a minha cela, fiz um estandar lá dentro, xinguei o oficial, discuti com o comandante do batalhão, e disse que se eu não descesse para o Cepago, ia subir um cadáver toda noite, todo dia aqui do Cepago. Aqui é meu mundo. Aqui é minha terra. Aqui é o meu lugar. Pelo menos por enquanto. É aqui que eu tenho que viver. É aqui que eu sei lidar com tudo o que eu aprendi até hoje no mundo do crime. É aqui que eu sei ter voz de comando, eu sei ouvir e eu sei dar ordens também. E o sétimo batalhão não era meu lugar. Então, cada qual no seu lugar. Aqui é o meu lugar. No país como o Brasil, onde existe uma falência das instituições, um descrédito muito grande, o discurso do Leonardo vem trazer uma expectativa de uma denúncia que talvez fosse transformadora. E isso gera nas pessoas uma admiração muito grande por ele. Só que a gente tem que lembrar que o Leonardo não estava fazendo isso por consciência social. Eu não tenho medo de perder a liderança aqui dentro do presídio pelo seguinte, ela não me satisfaz em nada. Ela sim me traz muita pulga atrás da orelha. Eu acordo com o problema e durmo com o problema. Esse discurso dele que é muito revolucionário, de ter a coragem de denunciar porque é muito arriscado, são denúncias muito sérias. É claro que isso está a serviço da vaidade do Leonardo, de estar no lugar de quem denuncia, de quem tem essa coragem de fazer essa denúncia. Agora, não pode ser desvalorizada como denúncia, porque a gente sabe que grande parte do que ele está dizendo acontece realmente. Eu não me acho um Robin Hood, mas me identifico com ele. Por quê? Eu não roubro para dar para as pessoas, mas na medida que eu consigo desafiar a polícia e consigo dizer o que a polícia é, aí eu me identifico. Eu sou uma pessoa que desabafa o que talvez você tinha vontade de desabafar. Ele tem a lucidez de que o sistema precisa mudar. E ele, como porta-voz dessa minoria, dessa população que é mais oprimida, ele ganha um lugar de destaque que invaidece ele muito. Vai falar muito próximo do narcisismo dele, esse lugar de herói, de pessoa corajosa, que está defendendo os pobres e oprimidos. A necessidade de chocar era permanente. O desejo de fama, evidente. Talvez Leonardo soubesse que escrevia uma história curta e exagerou para torná-lo inesquecível. No dia 9 de dezembro de 96, às 6h30 da manhã, Leonardo estava tomando café, quando escutou os gritos, reconheceu a voz de Veriano e saiu correndo para tentar defender o amigo que estava sendo assassinado a facadas. Quando chegou lá, não houve tempo para nada. Foi fuzilado com oito tiros por cinco companheiros de prisão, entre os quais Eduardinho, cuja lealdade jamais colocaram em dúvida. Faz tudo por ele, até mato. Meu oripim disparou três tiros no peito dele, eu peguei a arma, disparei quatro tiros nele, na cabeça e nos peitos. Leonardo Pareja tombou morto na hora. Eu considerava demais, igual meu irmão, sabe? O cara me traiu, eu estava me usando como uma cobaia, queria que eu tomasse a cadeia de assalto. Eu não queria fazer isso mais. Sua vida bandida, polêmica e meteórica chegava ao fim e ganhava novamente todos os espaços da mídia. De todas as transgressões que você cometeu, pela justiça que praticou, você viverá. Se você se converter de tudo o que você fez e seguir o que é justo e reto, certamente viverá. O discurso do Leonardo é muito de falar daquilo que as pessoas querem ouvir. Ele fala, é conveniente, que ele diga que ele não é agressivo, que ele é o bom bandido. Mas ele me disse várias vezes que ele era muito mal quando ele precisava ser. que se ele precisasse te matar, ele mataria. Eu sei dividir, eu sei ser bonzinho, eu sei ser mal. E quando eu sou mal, sou mal pra valer. Ele não sente o menor culpa ou remorso daquilo que ele faz. Se o presidente da república tinha um preço, quem é que não tem preço nesse nosso mundo? Ele é capaz de atos como matar, sem sentir culpa. A minha segurança aqui é o que eu te falo, é a amizade que vive em volta de mim, são os meus amigos em volta de mim. Porque eu não ando armado no presídio, mas eles andam. Ele pensava que não matando, ele teria uma imagem melhor. Quer dizer, o desejo dele estava a serviço dele mesmo o tempo inteiro. Ele não estava preocupado com o outro. Acho que se não fosse o perigo, eu estava morto. Porque o perigo é o que me faz viver. Leonardo Parejo, quando contava pra mim os feitos dele, as façanhas, eu sentia que tinha uma tendência ao exagero. A derrota é um ponto de partida. Quando você é derrotado, você começa tudo novamente. As pessoas que liam, que ouviam as entrevistas do Leonardo, também caiu nessa fascinação por ele. Porque era muito fascinante o que ele contava. Era muito heróico demais para as pessoas não ficarem fascinadas. Só jogo pra vencer. Nunca jogo pra perder. E nunca perdi quando joguei. Eu confio a minha vida ao Chaz, eu confio a minha vida ao Eduardo Rodrigo Siqueiro, eu confio a minha vida ao churrasqueiro, ao Marco Aurélio. Esse eu sei que se um dia eu tirar eles da cadeia, eles me tiram de graça. Busca? Me busca. É muito importante a gente poder enxergar o Leonardo com a dimensão que ele tinha. Não como um herói, mas uma pessoa que estava ao seu próprio serviço, ao serviço do seu próprio desejo. Bobo é aquele do homem que confia no homem. Começou na traição, que eu sou viciado em drogas, começou a me desprezar por causa da droga. Então o cara não é família, não. Eu comprei certeza na cabeça que era traição, eu decidi matar. Matei um sem vergonha, que pela sociedade era um rei, né? Um bandido herói pela sociedade, e não era nada disso, era um tremendo matador dentro da cadeia, covarde, espancador do fogo. Eu estava que nem uma criança lá, dominada por ele, não aguentei mais, fui muito humilhado. Logo depois da morte dos três presidiários, os autores do crime se apresentaram para a segurança. São eles, Ivã Cassiano, Eurípedes Dutra, José Carlos dos Santos, Raimundo Pereira, e Eduardo Rodrigues. Não, não estava planejada, não. Não, não, gente. Não estava planejada, não. Qual foi o último contato que você teve com ele? Tenho, não sei, não. Só não foi sabendo, né? Estou sabendo agora, uma hora atrás. Já falou com ele por último, quando? Ah, tem 15 dias. Então que não foi armada a morte? Não, foi armada, não foi, não, não sei. O medo da morte, aquela sensação que todo mundo fala, morrer. Gente, a gente não vai ficar para a semente, não. Todo mundo vai morrer, é. O pior bandido é aquele que tem medo de morrer. Aquele que não mata é aquele que não tem medo de morrer. Procurar, eu não procuro. É ela que anda atrás de mim. Mas só que, como se diz, eu ando numa Williams e ela anda numa Ferrari. Ela nunca me alcança. A morte está na esquina. Anda no meio do mato, que você não acha esquina. Então você não acha a morte. Adoro brincar com o desafio. Desafiar a morte, para mim, é uma brincadeira. E às vezes eu acho que meu espírito já está preparado para essa morte. Vocês que fazem parte dessa massa Que passam nos projetos do futuro É do tanto ter que caminhar Eu queria te fazer igual fiz uma madeira ali Eu queria gravar E ter que ver E ter que demonstrar sua coragem Aqui em Goiás Eu nunca estou fazendo o que possa parecer E ver que toda essa embrenagem E o tanto foi quando eu tomei o tio Já não senti nada E vou sofrer Eu, vida de gado Povo marcado Eu, povo feliz Eu, vida de gado Povo marcado Eu, povo feliz Lá fora faz o tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que sou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que estou Eu, vida de gado Povo marcado Eu, povo feliz Eu, vida de gado Povo marcado Eu, povo feliz Eu, povo feliz Eu, povo feliz